E a quarta-feira da Dere, quase tudo que se roubou, cidadão Ida, a aldeia Fomento, Sokocomoro, lhe aí se esta básica nebe simu, que apresenta a direita e o Parlamento Nacional, comissão de, nebe trata assunto economia no desenvolvimento. Beneficiado José da Costa Ractur, aí há em Hirakne, simu o supermercado Balon, e a lor em Lima, Fulanzaneiro, de Nangri-Hungrua, Rungresen Ida. A bitante de Moche preocupa, preso, kusisa Sanhirakne, látou montante osangbefo iha biljeti refere. Há uma preocupação, nem presidente e comissão de Antônio Bianco, o Kusukak, Hopediagazota, inclui a Ifaeza. A tohala controla o máximo, para a companhia Sira, nebe fornece a iha nba povo. Mãe Sira da Costa Ractur, M. Não é para o lutar de prazo, não é para fazer isso. Nós somos acompanhados. Por que a gente quer que faça aquela? Isso é uma bela companhia. Nós somos uma barra de atleta, porque não é que os trabalhadores não se obrigam. Nós somos uns broscos, não somos mais britânicos. Nós somos companhias obrigadas. Agora não, representam o povo. E o povo nos faz, eles nos faz, eles nos faz. E tem até que representar o povo simples e imensivo, e não é que os empresários não distribuem. Agora, qualidade, qual a qualidade, pronto. Se é o máximo, você não sente nada, não sei, não é, 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 não é. Na Rússia Plenária, terça-feira, semana-feira, deputado Siramos, para a questão, quando a distribuição é a cesta básica, e pela qualidade, foi impacto para a população na saúde. Mas que no dia, o governo aloca o santo com o rito número de cemida, onde implementa o programa cesta básica, refere. Fátima Pereira, Helo Gaio, de Amém.